Fala pessoal, beleza? Aqui é o Lufax, com o seu novo vídeo, e dessa vez estamos aqui com o Sensei novamente. Fala pessoal, aqui quem fala é o Sensei Games, no vídeo do Lufax e no meu próprio vídeo. Que ironia, não? E a gente vai gravar dessa vez um Splag, galera. Não é Spliff, é Splag. Não, é Spliff, não é Splag. Mudança de uma letra, cara. É. Galera, esse jogo aqui você tem que dar passada no Zou... É, você vai ter que dar passada no chão, ou melhor, dar cara-ovo no chão. Esse é o melhor jogo. E a cara-ovo no chão? Eu entendia você falar a cara-ovo no chão. Coitadinho, ele era um youtuber. Mas a gente não é. Cara, ia ser legal se eu fosse youtuber. Não, pera! TNB, o que é? 4, 3, 2, 1! Iniciou! Iniciou! Calma aí, pode agitar meu fone. Pronto, iniciou! Galera, não! Esse minigame daqui eu acho que é um dos melhores minigames do Minecraft. É o minigame mais rápido do mundo! Eu tô quase... É muito bruto esse minigame, cara. É, galera, você tem que quebrar o chão com óculos. Beleza. Eu tô aqui em cima, eu não tô bem aqui em cima. Eu vou descer. O racional e irracional... Eu desci, galera, eu desci. Porque se a gente ficasse ali em cima, eles poderiam matar a gente. Mas tem mais chance. Eu tô quebrando aqui o chão, eu sou garoto. Pronto! Ah, filho da mãe! Eu estou vivo, eu estou quebrando. Não! Filho da mãe me derrubou aqui no finalzinho, quase! Cara, criaram uma fonte aqui. O pessoal ficou sacando um monte de coisa pra cima. Eu estou te vendo, fantasma. Gostinho, gostinho, gostinho. Nossa! Galera! Quase! Não, eu caí! Nossa, eu estou no corredor. Oi, Luffy! Sai daqui, Luffy! Tchau, Luffy! Agora, desista! Ai! Errou tudo, mané! Tome esta! Tome esta! Poliestra, poliestra, poliestra pra você, poliestra pra você, poliestra pra você, poliestra! Como foi o poliestra? Que jeito foi esse? Eu não sei! Du, 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 du! Mano! Eu fui muito guerreiro! Eu me matei! Quase! Ai, quase! Galera! Você quer guerra? Batalha final, batalha final, batalha final! Batalha semifinal, pra falar a verdade. Eu tenho um tarap. E tá lá em cima. Galera, batalha final, batalha final, batalha final! Lupex! Versus! Seng Seguei! Fight! Verão que você tem que me perfeitar com o Sopa, senão eu já teria uma dele. É verdade. Eu sou muito ruim no PVP! Tome esta! Como poliestra! Por que de novo? Não! Eu sou seu pai! Não! É! Ganhei! Mas ainda tem mais um cara! Não, não ganhei não! Tata-tá! Tata-tata-tá! Se ferrou! Tata-tá! Tata-tata-tá! Quem será que... Quem será que tá aqui? Sobrou! É o cara aqui que ele tá parado! É o Jazz Ghost! Não! É o Jazz! Galera, não é o Jazz Ghost de verdade, tá? Ou será que é? Não! Não é! E galera! Então, já vou deixar o seu like aqui no início. E se vocês não gostarem do vídeo é só tirar o like aí no final. Mas, por enquanto, deixe o seu like. Não dá de dislike porque é triste pra mim. Não, galera! Se vocês não gostarem, pode dar de like. Cara, qual é a chance de uma pessoa da Malásia ver o meu vídeo? Até hoje eu não entendo isso. Uma pessoa da Malásia ver o vídeo dele. Uma pessoa da Malásia... Provavelmente foi de pivote ou sem querer. Não, foi... Ou... Foi de spoiler. Foi de spoiler. Galera, vejam a minha série de spoiler no canal porque tá muito show. Não se esqueçam, cara. E galera, lembrando, eu vou começar uma série de spoiler também no meu canal. Não se esqueçam, cara. Mas, é... Não se esqueçam. Se um dia você estiver jogando spoiler, lembre-se do nome. Olhotos. E Levitantan. É, Levitantan foi. Ele que deu a ideia, galera. Levitantan. É, foi uma homenagem a mim. Eu escrevi até errado. Olha, a pessoa tá caindo. Não, a pessoa tá viva. Galera, então... Daqui a dois mil anos depois, a gente vai acabar com essa partida. Então, valeu e fui. Não. Galera, isso tem que... Cara, você não vai conseguir acabar com o cara nunca. Porque ele tá a três quilômetros de distância de você. Ou mais. Tipo, ele tá em um lugar, você tá em outro e ele caiu. Agora é hora do fight. Na, 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 na. Oi, o que você disse? Sobre... Eu nunca vou conseguir vencer o cara. O cara está a três mil metros de distância. Então, eu acho que surgiu uma chance, não? É, é verdade. Agora ele está... Sei lá quantos metros de... 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 De comprimido. Eu ia falar sei lá quantos metros de comprimido. E você morreu. Poxa, foi no finalzinho. Mas, galera, vamos para a segunda partida. Não, eu tirei essa parte. Fala, pessoal. Nós voltamos. E o Flex é... Então tá, esqueci dele. Dá um oi. Dá um oi. Oi. Tu, 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 tu. E galera, dá-se a mais... Eita! Censurista! Fala, seus... Começou, caramba. Não, olha para trás mesmo, Jazzigold. Olha para trás, Jazzigold. Olha para trás, Jazzigold. Morreu, Jazzigold. 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 Derrubei todo mundo. Derrubei... Não! Eu me derrubei. Eu me derrubei. Eu me derrubei. Cara, eu não sei por quê, mas eu estava vendo o nome do cara e eu ligar a linha. Não, não. Uou, tome esta. Tome o meu comprimido. Por que eu estou falando comprimido? Hoje eu tomei anestesia no meu pulmão. Eu acho que você tem pulmonia. Você vai precisar fazer uma pulmonaxeria. O que foi isso, cara? Uou, toma isso, fantasma. Toma isso, fantasma. Toma isso, fantasma. Só quem manja dos ingresos vai saber que ghost é pudim. Galera, momento zoeira do vídeo. Só quem manja dos ingresos vai saber que ghost é pudim. Isso não ficou legal. Ai, eu caí, eu caí. E galera, ô cara, não deu nem pra fazer o momento historinha do vídeo. Pode agora. Inútil. Não, eu ia fazer com você. Não, eu ia fazer com você, mas vamos fazer agora com esses dois caras. Momento historinha do vídeo. Bem, começando a historinha por um cara tentando derrubar o outro e sem ser voando aí atrás dele. Eita, e o P, e o P, e o P, e o P, valeu gente. E fui. Drop it.